E o programa palco está de volta e nós continuamos com o músico Felipe Fernandes. E deixando que ele cale nossos corações, nossos corações, nossos nossos corações. Quantas guerras pra nada, que quando acabo deixo o sofrimento. E quantos robos na TV eu pude ver, mas o sistema imundo só quer prender você. E o que era tolerável, hoje cresceu e a minha mente não tolera mais. Não tolera mais, não tolera mais. Debatendo com o sistema e jamais deixando que ele cale nossos corações. Debatendo com o sistema e jamais deixando que ele cale nossos corações. Nossos corações, nossos nossos corações. Quantas guerras pra nada, que quando acabo deixo o sofrimento. E quantos robos na TV eu pude ver, mas o sistema imundo só quer prender você. E o que era tolerável, hoje cresceu e a minha mente não tolera mais. O sistema quer nos dominar, o sistema quer nos prender, o sistema quer nos matar. Deus de Abraão nos proteja, nos diverte, nos está de fita, debatendo com o sistema. E jamais deixando que ele cale nossos corações. Debatendo com o sistema e jamais deixando que ele cale nossos corações. Não vendam a Amazônia, não vendam a Amazônia, nossas raízes sangraram por ela. Não vendam a Amazônia, não vendam a Amazônia, nossas raízes sangraram por ela. Fire em Babilão, Fire em Babilão, Fire em Babilão, Fire em Babilão, debatendo com o sistema. Tchau! O reggae no Brasil. Esses dias eu fui lá em São José do Rio Preto, festival, Gaia lá. Festival de reggae, conheci Soraya Drummond, tinha acabado de chegar de Londres. Conheci o tio Chico lá, que ele é meio do samba rock, assim. E conheci várias galera, mano, né? Fight Soldiers, os caras vieram trocar ideia. E assim por diante. E pelo que eu percebo, os caras vêm de uma trilha, bem assim, tipo, direto, está tendo esses festivais. Então, os festivais estão rolando. Tipo, pra cá ainda está chegando, está chegando. A gente está caminhando, a gente vai trazendo. De vez em quando, assim, a gente faz, assim, um pequenininho, né? Porque, entendeu? É meio difícil, assim, até porque a sociedade julga muito, né, mano? Então, às vezes, é meio cabuloso. Mas já teve um saraus aqui, massa já, que rolou. Entendeu? Foi misto, né? Foi misto, assim. Mas aqui está chegando. Está chegando. Logo mais vai ter bastante mesmo. Tchau. 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 Quantas ilusões que já nem me lembro mais. Decepções me fizeram andar pra trás. Milhas e milhas eu pude percorrer, mas sem o amor de diá eu não poderia viver. Viver. Os obstáculos que enfrentarei jamais me impedirão de continuar, pois a alegria do meu Senhor é o que dá força pra continuar. 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 Caminhar. Pode vir de tsunamis, terremotos ou até fumaça de um vulcão, mas com meu Senhor Jesus eu tenho a proteção. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Céu, terra e mar. E a minha fé continuará em ti. Iê, 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 chuu-a. Iê, Iê, chuu-a. Quantas vezes já caí por precipitar E por ignorância coloquei a culpa em ti Palavras que me ferem Me faz adquirir experiências nessa vida Que é pra poder evoluir, evoluir Cada vez que penso em desistir Esse amor de dia me faz sorrir Sorrir, sorrir, sorrir Podem vir de tsunamis, terremotos Ou até fumaça de um vulcão Mas com meu Senhor Jesus Eu tenho a proteção Tudo vai passar Céu, terra e mar E a minha fé continuará em ti Yeshua 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 Cristo está voltando Não se iluda com este mundo É Acorde igreja Acorde, irmãos, somos brother Vamos morar em Siã Yeah Não se iluda Cristo a porta está É, a porta está Tchau Yeshua, machia Tchau Olha, vou falar a real pra você Eu escutava, sim, Bob Cristafari Hoje eu escuto mais a Cristafari É Cristafari Entendeu? Eu não sei porquê, cara Eu Eu não sei porquê isso, mas eu dou muito valor A coisa nacional, tá ligado? Eu curto muito o nacional O reggae nacional Não sei porquê, na Team Hood Mato Seco E um pouco Ponto de Equilíbrio Mas o mais forte, mesmo assim, eu curti Bastante o planta e raiz Só que o planta e raiz Não é aquele reggae raiz mesmo É um reggae mais underground Assim, estilo SP Sampa O mais raiz mesmo é Mato Seco E eu era chegado bastante Mato Seco também Mas Eu curti a ideia do planta e raiz Só que o instrumental do Mato Seco Quis juntar isso aí O raiz com o underground Aí ficou essa influência brava Mato Seco Na cidades Ouço gritos de socorro Sangue de inocentes escorrendo pelo chão Crianças debaixo da ponte sustentando seus vicinhos Mato Seco Jovens que deixam a família e se envolvem na prostituição Prostituição Deseja a paz e o amor no coração Na mente dessa gente Não seja ignorante Estenda sua mão e acabe com este absurdo Pessoas que em corredores de hospitais morrem Pessoas que procuram no lixo algo pra comer Enquanto isso o sistema ignorante vira as costas Gasta milhões e milhões em coisas que dizem ser lazer Já o que fazer Deseja a paz e o amor no coração Na mente dessa gente Deseja a paz e o amor no coração Não seja ignorante Estenda sua mão e acabe com este absurdo Lute com paz Violência gera guerra Chega de guerra Chega Galera nova que tá tocando um som aí Que tá tentando a caminhada Mano, no começo estourava a corda roxinol A corda roxinol Bem daquele jeito mesmo 9,50 o encordamento Foco Se você for pensar Ai mano, mas tem tanta gente Que que pá, que é melhor Mano, melhor tem Entendeu? Tipo, não tem melhor Tá ligado? Ninguém é melhor que você Na verdade Só que ele tem mais conhecimento Tá ligado? Tipo, se aproxima dele Dá um jeito Se aproxima E E tenta Sugar um pouquinho desse Dessa sabedoria dele E agora é hora do quadro Lado C E quem vai dar a dica da semana É o Stefano Duarte Confira Obrigado pelo convite A gente tá participando aqui do quadro Lado C E o meu álbum escolhido foi Ives Pertini da cantora Bjork Bjork, pra quem não sabe É uma cantora islandesa Que nasceu na capital de Reykjavik Que começou sua carreira artística Muito cedo Desde os 5 anos Já ingressando uma escola de música E desde então Nunca mais parou Vez Pertini é um álbum Que contém 12 faixas Sendo a primeira vida em plays E Todas as faixas do álbum São meio contraditórias Como Pagan Poetry Que É o segundo single do álbum E foi classificado Na posição de 38º no Reino Unido E em 12º no Canadá Nick Knight Que foi o diretor do clipe Descreveu o clipe Descreveu o clipe como Uma mulher que se prepara Para o casamento E para o amor dela Que no caso Bjork aparece no clipe Vestindo Um vestido de body piercing Que foi costurado Na própria pele da cantora Sendo que na primeira parte do clipe Aparecem cenas de perfuração Do corpo da cantora O vestido foi desenhado Por Alexander McQueen E a parte de baixo Do corpo da cantora Era toda coberta Sendo que a parte de cima Continha apenas Pequenas películas de seda E as pérolas Cravadas no corpo da cantora As pérolas costuradas Literalmente no corpo da cantora O clipe de Pagan Poetry Foi vetado nos Estados Unidos Na época Na MTV americana Por conter cenas de sexo Explícito E podendo ser passado Na TV apenas após As 21 horas Bom, essa foi a minha dica De álbum escolhido Espero que vocês tenham gostado Até mais E o palco fica por aqui Espero que você tenha curtido Bastante o músico de hoje E a dica do Stefano E se você quiser rever Esse programa Ou assistir algum Que você perdeu É só acessar tvunifev.com.br Até semana que vem Um grande beijo Tchau Tchau